A operação é registrada diariamente no aeroporto regional de Pato Branco. De segunda a sexta-feira entre Pato Branco e Campinas, São Paulo, e nas terças, quintas, sábados e domingo, ou seja, quatro dias por semana, com Curitiba. E as aeronaves chegam e saem com ocupação acima de 70%. No caso do voo entre Pato Branco e Campinas, a avaliação dos primeiros 30 dias é altamente positiva. Os primeiros 30 dias. Completamos o dia 16 de outubro com 23 operações, ou seja, 100% das operações com pouso e decolagens. Então isso é muito importante, não só para o aeroporto regional de Pato Branco, mas toda a região sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Para você ter uma ideia, nós tivemos, neste período de 30 dias, 1.140 pessoas utilizando o voo Pato Branco-Campinas-Pato Branco, entre embarques e desembarques. E de janeiro a setembro, nós tivemos mais de 25 mil pessoas utilizando o aeroporto regional de Pato Branco. Isso mostra que o aeroporto regional está consolidado. Lógico, nós precisamos continuar nesse processo de desenvolvimento deste aeroporto, que é um grande negócio para conectar Pato Branco com Curitiba, Pato Branco com Campinas e também com outros grandes centros a nível de Brasil e mundo. O aterro da Cabeceira Norte já foi concluído, que vai possibilitar pousos de aeronaves maiores. O aterro da lateral da Cabeceira 25 nós concluímos agora. Já encaminhamos toda a documentação para a ANAC, para nos permitir a liberação de mais aquela parte da pista, que com certeza, num futuro breve, nós teremos mais 60 metros de pista para que nós possamos utilizar para pouso. Já que para decolagem, a pista do aeroporto regional do Pato Branco é utilizada full, ou seja, 100% dos 1.621 metros. Isso até possibilita aeronaves maiores? Sim, num futuro próximo, com certeza. Mais algumas adequações e nós estaremos, com certeza, o aeroporto regional do Pato Branco operando com o Embraer 1952 da Azul. A construção do novo terminal depende ainda de licitação, mas antes ainda tem novos passos burocráticos. Nós lançamos esse edital do novo terminal de passageiros do aeroporto regional, só que nós tivemos alguns questionamentos de algumas empresas. retiramos esse processo para que nós possamos responder todos os questionamentos que as construtoras que estavam querendo fazer essa obra e reencaminhamos agora, há poucos dias, para a Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para que ela novamente aprove e nos devolva, para que a gente possa, então, dessa forma, lançar o edital de concorrência pública de construção do novo terminal de passageiros. Isso a prazo? A questão burocrática demora muito? Nós temos um processo interno da Secretaria do Governo do Estado, que demora alguns dias, que é de praxe, para análise dessa nova documentação.